Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as capinhas que eu recebi da Rockspace para o iPhone 14 Pro e ainda uma nova película, tudo para proteger o aparelho. Afinal de contas, é um aparelho caro e temos que manter super protegido para não correr risco aí de quebrar, de cair no chão e acontecer alguma coisa pior. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então a primeira coisa que eu sempre faço ao sair da loja é colocar uma película de vidro a mais simples que tiver, que é só para poder aguentar o tranco aí das primeiras semanas enquanto eu não arrumar uma película um pouco melhor. E uma capinha também só para segurar o tranco enquanto também não encontro outra mais legal. Bom, nesse ano eu coloquei essa aqui da E-Place, aparentemente ela é uma boa, uma boa capinha, só que eu não achei que ela ficou tão bem aqui nas laterais, parece que ela fica soltando, sabe? Ela não ficou tão bem ajustada. Mas foi o que deu para arrumar, assim para sair da loja já protegido e não correr risco. Aí alguns dias depois a Rock me mandou um pacote com as melhores capinhas que eles têm disponíveis, né? Nessa primeira leva, pelo menos, para poder proteger o iPhone 14 Pro e eu vou mostrar todas as capinhas que estão nesse pacote. Bom, primeiro item, né? Até antes das capinhas, vamos falar aqui da película de hidrogel. Essa película eu já usei na primeira geração dela, eu achava que pegava um pouco, o dedo prendia um pouquinho para jogar na segunda ou terceira geração, não sei, foi no ano passado, eu já tive a oportunidade de testar, ano passado não, acho que até retrasado, e ela deslizava muito bem, já era outra, outro tipo de película, tal, bem melhor, e agora eu recebi essa daqui, que é a mais recente, e em breve vou colocar, né? Como eu acabei de colocar de vidro, né? Eu vou deixar mais alguns dias, mas eu vou acabar colocando provavelmente essa daqui em breve, porque eu acho que ela protege melhor, eu tenho uma sensação melhor de proteção com essa película, então, em breve, vou colocar essa película que a Rock Space mandou aqui para poder testar, para poder conhecer. Agora, vamos para as capinhas, é isso tudo aqui mesmo, gente, é uma quantidade de capinhas gigantesca, vou colocar aqui do lado e vamos abrir aí, uma por uma, para conhecer, tá? Então, a primeira, essa daqui, como o meu aparelho é na cor roxa, o pessoal muito atento, né? Muito gentil, acabaram mandando as capinhas também puxando para essa cor roxa, tá? Então, essa é a primeira, vou deixar sempre o nome aqui, para vocês conhecerem, e agora, vamos abrir o pacotinho, para ver ela na mão mesmo. Então, aqui, abrindo a primeira, olha, tá bem bonita essa primeira capinha, ela é um pouco fosca, aqui na parte de trás, ela protege bem aqui, ó, porque aqui, não é aberta, como as outras que eu tive aí no passado, ela tem uma proteção plástica aqui também, agora, vamos ver como é que ela fica no aparelho, né? Vamos experimentar uma por uma, para ver como é que, como é que fica, mas, eu gostei bastante dessa aqui, tem uma aparência muito legal, vamos ver como é que fica, ó, aqui o aparelho vestido, ela entra, entra fácil aqui no aparelho, não teve nenhuma dificuldade, é, mantém a cor roxa, aqui fica um pouco opaco, mas tá bem bonito, ó, achei legal, bem interessante, ó, e tem uma pegada boa, tem uma pegada boa, ela não desliza na mão, né? E protege bem todos os cantos aqui do aparelho, então, primeira película aqui tá aprovada, película não, capinha tá aprovada, e tem um toque legal aqui, não fica marca de dedo, gostei bastante, agora, vamos para a segunda da lista, essa aqui é a segunda, deixando o nome aqui, o modelo, bem, bem à vista para vocês, ela lembra muito a primeira, só que aqui, ela tem um material que é um pouco mais, tem um toque mais aveludado, um toque mais, como se fosse um, um, menos liso, sabe? Um pouco mais, dá um grip melhor aqui para segurar, agora, vamos dar uma olhadinha como é que ela fica no aparelho. Bom, tá aqui, então, realmente, ela lembra muito a minha última capinha da ROC, que eu estava usando no iPhone 13 Pro, aquela azul, é, tem um grip bom mesmo, na mão, não era só a impressão, o botão parece meio metálico, tem um material diferente, ó, os botões, vamos ver como é que tá o toque dos botões, ó, muito bom o toque dos botões, ó, também de volume, também tá com um toque bem interessante, ó, gostei, gostei bastante, e também aqui segue a mesma linha, olha, protege muito bem, não sei se vai ficar claro, ó, protege muito bem, as lentes ficam até um pouco para baixo desse, dessa proteção, então, realmente, olha, dá uma segurança a mais, com certeza, é, claro, esse, esse iPhone, ele, ele, é, é muito alto na parte da câmera, mas, ó, digitar na mesa não atrapalha, vai atrapalhar para dar um toque ali, muito ali em cima, e você tem que colocar peso, ó, dá até para tocar aqui, ó, sem nenhum problema, ó, tranquilo, ele não perde a estabilidade. Olha, gostei bastante, gostei da proteção e gostei de como as câmeras ficaram aqui super bem, é, sabe, envolvidas por toda esse, toda essa parte aqui da, da traseira da, da capinha, bem legal, muito bacana mesmo. Bom, a terceira capinha, é, eu já tinha recebido uma semelhante no ano passado, transparente, eu gosto bastante das capinhas transparentes, e ela tem aqui, ó, o nome, deixa bem, bem claro aqui para vocês, né, para, para procurar, e é assim, gostei bastante, é uma capinha com visual mais, mais simples do que, quando comparada com as outras, mas, é, ela tem ali uma função interessante, na verdade, tem dois pontos interessantes, tá? O primeiro, ela, por ser transparente, ela mantém o aparelho mais bonito, né, você consegue ver a cor do do aparelho, fica legal. Essa parte aqui, é o, para você poder, é, colocar acessórios, então você continua usando a capinha, mas tem um reforço aqui no ímã, é, para colocar carteira, para colocar powerbank, o que você quiser. Então, isso aqui, quebra um galho imenso, porque você não perde a potência do ímã, é, que normalmente acaba perdendo um pouquinho quando coloca uma capinha. E, ó, os botões estão muito bons também, ó, tô sentindo ali, para apertar os botões, é, bem melhor do que a capinha da iPlace, e bonita, deixou o aparelho bonito, tá? Isso, isso aqui é meio controverso, nem todo mundo gosta, eu confesso que, para mim, não faz muita diferença, mas, gostei bastante, por ser bem transparente, ó, abraçou bem o aparelho, ó, as bordas, não sei se vai ficar claro no vídeo, tem aqui uma, uma leve elevação, então, é bem discreta, você olhando assim, não dá para perceber, quando você coloca de lado, dá para ver aqui, que tem uma elevação, para você poder colocar na mesa, e também, para segurar uma eventual queda, com mais segurança, achei bem interessante, tá bem bonita, é uma das minhas favoritas, na verdade, eu gostei de todas, até agora, mas essa aqui, tá bem legal também. Único ponto, que vale lembrar, né, eu não ligo para isso, tá? Mas, não existe aqui, aquela proteção fechada, tá? Ela é bem elevada, ó, essa parte aqui de, de silicone, aqui de material plástico emborrachado, é mais alta do que as lentes, mas elas não vão ficar fechadas, como as duas anteriores, mas, eu senti, assim, uma boa proteção nessa capinha, assim. Bom, vamos lá, seguindo em frente, mais uma capinha transparente, bem bonita aqui, com uma, uma embalagem diferente, né, essa daqui, então vamos tirar aquela da caixa, colocar a caixinha aqui do lado, deixá-la por perto, aqui, ela é preta nessa borda, também aberta, o material parece bem resistente, bem robusto, e por ser aquele material mais, é, 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 mais opaco, né, não é aquele tão liso, ele marca menos as digitais. Agora, vamos colocar o celular para ver como é que fica, mas achei, tem uma, uma, um encaixe bom, olha aqui, ele fica com essa parte branca, que não dava para perceber tanto, quando a capinha estava sem o celular, protege bem em toda a volta aqui, fica com uma pegada bem, bem interessante, ó, não escorrega, vamos ver os botões, os botões também estão excelentes, ó, o acesso aos botões, então, estão bons, muito bons, aqui, ainda dá para ver a cor roxa, aqui, e essa borda preta ficou bem com, com as câmeras, dá para ver que ela é levemente aqui, levemente não, é bem elevada, né, e as câmeras ficam ali para baixo, não sei se vai ficar tão claro aqui, mas, pessoalmente, dá para ver que protege bem. Mesma coisa, ó, na mesa, dá para usar tranquilamente, ó, ele não fica bambu, né, só se pegar muito forte daqui para cima, mas tem que colocar peso, você colocando o peso normal do uso de uma tela touch, não tem problema nenhum, gente, então, mais uma capinha bem interessante, ó, e tem uma pegada boa, gostei dessa capinha, tá bem bonita mesmo. Agora, seguindo para uma série mais diferentona, né, com uma caixa plástica, com visual bem ali, diferente, vamos ver, até, não sei nem como é que abre isso aqui, vou até dar uma pausa no vídeo para poder abrir direitinho, mas bem interessante. Agora, são três diferentes, ó, mas essa aqui é, assim, um esquema mais diferentão, não é uma capa discreta, mas parece bem interessante também. Bom, depois de uma certa luta, vamos abrir aqui, legal, ó, a embalagem bem, bem forte, bem resistente, essa caixinha pode servir para outras coisas no futuro, né, e aqui é um esquema bem premium, né, bem interessante, vem com um sílica aqui dentro, o negócio é bem, bem diferentão, tá? Então, vamos colocar essa caixinha plástica aqui do lado, aqui, o material é engraçado, parece, lembra a capa container, né, do, que eu uso já há anos da Samsung, mas tem um visual bem diferente, cheio de inscrições aqui com a marca, tal, não sei, aquela história não é para todo mundo, é, quem gosta de um esquema mais discreto, talvez não fique tão à vontade, mas que o aparelho ficou bonito, ficou bonito, não dá para negar, ó, aqui em todos os detalhes, olha aqui, que bonito, aqui, ó, você consegue ver a cor do aparelho na lateral, tem a marca aqui, tudo bem, bem protegido, ó, na volta toda, o aparelho fica bem fininho, ó, não é, não é tão grande quanto parece, e aqui existe uma boa proteção também na parte das lentes, os botões, olha, uma das melhores até agora, todas estão excelentes, mas aqui o botão tá bem fácil de apertar, tá bem suave, e gostei, por incrível que pareça, apesar de ser bem diferentona assim, é, é uma das que eu mais gostei até agora, tem uma pegada boa, dá uma sensação de proteção boa, em cima da mesa também fica bem fixa, não desliza, boa para digitar, ó, tranquilo, uma boa capinha, capinha bem diferente, bem interessante. Aqui, mais um modelo desses diferentões, mesmo esquema da anterior, né, uma caixa mais premium, um esquema bem diferente, né, não é uma capinha para todo mundo, essa um pouquinho puxa, um pouquinho para o transparente, também tem aquele esquema meio container, sabe, é bem interessante, até para o meu gosto, meio estranho, né, de gostar dessas capinhas da Samsung que parecem container, aqui eu fiquei à vontade, vou confessar, mas aqui também tá bem bonita, protege bem o aparelho em toda a volta, tem uma pegada boa, não escorrega, os botões também, isso é uma característica das capinhas da ROC, que os botões não ficam difíceis de apertar, coisa que não aconteceu com a capinha da E-Place, que os botões você tem que mirar ali no meio, não ficaram tão confortáveis. Aqui, proteção da lente também está boa, tá um pouquinho mais elevada, tá, mas a capa é uma capa muito fina, a cor não fica tão evidente, nem na lateral e nem na parte traseira, fica mais esbranquiçada, mas como tem essa parte roxa aqui em volta, fica com esse visual meio Buzz Lightyear, né, o verde com roxo, mas tá legal, tem uma pegada boa, tem uma pegada interessante, não escorrega na mão, uma boa capinha também. E agora, para finalizar, esse monte de capinha, essa daqui, que ela é muito semelhante às anteriores, na embalagem, mas ela tem uma proposta diferente, tá, então vou colocar aqui do lado, ela tem aquela parte do ímã, né, para você reforçar, ter a proteção do aparelho, e ao mesmo tempo conseguir usar acessórios que precisam do ímã para serem fixados no aparelho. Aqui, ficou bem legal, porque ela é um pouco roxa, e aí aparece aqui um pouco roxo do aparelho, essa borda aqui também protege bastante, aqui a parte do módulo de câmeras, os botões bem macios também, bem interessantes, a pegada é boa, não parece que vai escorregar, e tá bem encaixada, super encaixada, uma excelente capinha para quem precisa usar acessórios. Aqui na parte traseira, você não sente nenhuma elevação quando toca aqui nessa parte do ímã, ela é completamente plana e lisa, tá, e ficou bem legal também, mais uma capinha legal, os botões são pretos, tá, aqui o detalhe com a marca da ROC também na cor preta, e só na parte traseira aqui, que ela tem uma parte preta, mas também tem essa parte mais roxa, né, da cor do aparelho, mas uma opção bem interessante, focada, né, em quem precisa colocar ali algum acessório com ímã. Veja que o roxo é bem mais claro quando tá sem o aparelho, é bem mais claro do que quando você coloca, isso eu achei bem interessante, né, o aparelho meio que acaba preenchendo bem aqui a cor, né, então ele fica mais reforçado com a cor do próprio aparelho. Bem interessante e também é bom de manusear, tem um material de qualidade bem legal mesmo. Gostei bastante dessa capinha também. Bom pessoal, então é isso, essas foram as capinhas que eu recebi da ROC, capinha e película, que é um belo kit para deixar mais do que protegido esse celular da Apple, que é bem caro, né, como eu disse, né, na verdade qualquer celular merece uma super proteção, porque é difícil de comprar, então temos que manter o mais protegido possível e também tentar manter a beleza do aparelho, né. O aparelho sem capinha sempre é mais bonito, é mais fino e tal, mas é muito complicado de você arriscar uma queda, é aquela história, é uma só, né, sem capinha, só com uma película ou com uma película de baixa qualidade, o risco é muito grande, então eu acho que tem que manter o mais protegido possível com acessórios de qualidade, então meus agradecimentos aí para o pessoal da ROC por ter mandado mais esse kit, super kit aí de capinhas para o meu iPhone 14 Pro e fica a dica aí para vocês, eu vou atrás dos links, né, como essas capinhas são um lançamento, né, então talvez eu não consiga todos os links tão rapidamente, tá, mas eu vou conversar com o pessoal para poder colocar os links para compra o mais rápido possível, tá bom? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.